DJ MTS, aqui na Cidade Alta E o teu, 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 tu, teu, 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 teu Eu sou o Henrique, TDA, meu vogação, vé Aqui na Cidade Alta A mapa tem mais que lutar, nós tem que agir com atenção Bota o fuzil pro alto, bota o fuzil pro alto Não é hora de a gente chegar, pra ficar pra comprar vários fuzis Acaba com os três, com todo mundo Aqui na Cidade Alta tem G3, tem M4 Eu trabalho é porraço Eu trabalho é porraço O melhor da Cidade Tá de volta, 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 volta Eu trabalho é porraço Eu trabalho é porraço Eu trabalho é porraço Eu trabalho é porraço A CIDADE NO BRASIL